Meu nome é Gabriela e hoje nós vamos conversar um pouco sobre depressão à luz do espiritismo. Esse livro aqui, Tormentos Mentais, da Sueli Schuber, trata de vários casos de transtornos mentais, incluindo a depressão, e de pacientes que procuraram a casa espírita em busca de tratamento espiritual e que, de fato, já estavam em vigência de um outro tratamento, que seja médico ou psicológico. Afinal, eu pergunto para vocês, todos os casos nós vamos ter um processo obsessivo originando essa doença? Ou melhor, associado a essa doença? Então, para a gente poder entender melhor, para que a gente possa esclarecer isso um pouco mais, o espiritismo, como, de fato, uma ciência que é, vem trazer para nós. E o que a ciência epidemiológica nos diz hoje dessa doença? 15%, gente, 15% da população durante a vida vão ter essa doença. O que significa isso? Que a cada 100 pessoas, 15 terão depressão em algum momento da vida. Nós vamos ver quais são os fatores de risco, quais são as condições que favorecem de ter essa doença ou não. Se a gente for olhar somente a fração de mulheres, esse número aumenta muito, esse número fica muito mais expressivo. A cada 100 mulheres, 25 terão depressão ao longo da vida. Tem muitos aspectos envolvidos a nível cultural, a nível genético, que nós vamos entender um pouco melhor. O quanto a nossa sociedade ainda permite que a mulher, às vezes, tenha, fale mais de sentimentos, expresse mais, vá mais ao médico. E, obviamente, isso influencia também na quantidade de diagnósticos que é feito, né, no caso das mulheres. Nesse exato momento, se você for tirar uma foto do mundo, né, em especial do Brasil, 5% dos homens e 9% das mulheres terão depressão. Com uma média de apresentação de mais ou menos 40 anos, né, no primeiro episódio depressivo. E esse número tem ficado cada vez mais expressivo, em uma média mais baixa de idade, tá bem? O que o Espiritismo, que é uma ciência, que nós não duvidamos disso, né, nos orienta a respeito disso? Ou, até melhor, o que ele, aliado à ciência, vem trazer de informação pra nós? Lembrando que, lá no livro A Gênese, Kardec coloca que o Espiritismo jamais será ultrapassado, caminhando de par com o progresso. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Então, gente, isso é pra dizer o seguinte, que o Espiritismo vem junto com a ciência, e, afinal de contas, o que a ciência, então, terrena, o que a ciência médica, hoje, nos diz sobre a depressão. Vamos entender um pouquinho desse aspecto, pra gente até responder essa pergunta inicial que eu fiz hoje aqui pro nosso estudo. Nosso tempo é bem curto, vamos tentar aproveitar o máximo. Hoje, nós sabemos que os sintomas depressivos se baseiam, basicamente, no rebaixamento do humor do seu padrão normal, né? Então, todo mundo vai ficar triste, tristeza, uma emoção negativa, essencial, necessária na nossa vida. Precisamos ficar tristes pra nos movimentar em alguns momentos da nossa vida. Se não fosse a tristeza, às vezes não modificaríamos em alguns pontos, ok? Mas quando esse rebaixamento do humor, ele é duradouro, fica muito mais tempo do que o normal, né? Sem nenhum gatilho específico, nenhum contexto que justifique isso. Nós precisamos entender se não tem mais nada associado. Por exemplo, uma anedonia, uma falta de prazer. Ah, antes eu gostava de jogar bola, correr, tocar violão, ir no centro, participar da mocidade, ir à igreja. Hoje em dia eu não quero fazer mais nada, só quero ficar deitada, né? Em casos mais graves, a pessoa não consegue nem sair pra tomar banho e tomar conta do seu próprio cuidado. Fica lento, tudo fica lento. Nós vamos entender por quê, tá bem? Começa a alterar algumas funções básicas da nossa vida. O sono, o apetite. Geralmente, cursa com insônia. A maior parte das depressões, em especial da depressão maior, e não a depressão bipolar, tá? Porque tem uma diferença, nós não vamos entrar nesse campo agora. Há insônia. Pode ter uma hipersonia? Dormir demais? Pode, mas o mais comum é isso. O apetite. Se, às vezes, nós temos sintomas ansiosos associados, quando você tem uma ansiedade junto com a depressão, e geralmente caminha junto, 70% dos casos vão ter sintomas ansiosos importantes, né? Junto com a depressão. Você pode ter até uma compulsão alimentar, um aumento do apetite. Come, 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 até numa tentativa de aliviar aquela angústia ou aquela dor emocional. Eu como porque a comida me dá um prazer imediato, mas não alivia a longo prazo. É um curto prazo, segundinhos, que, às vezes, me dão culpa depois. Ah, por que eu fui comer esse bolo inteiro? Né? E aí, gente, a partir disso, sono alterado, apetite alterado, ganho de peso, perda de peso podem acontecer, alteração de libido, inclusive, pode também estar associado. Você começa a ter prejuízo no seu desempenho, no seu desempenho do trabalho, no desempenho relacional, familiar, escolar, e etc. Tá? Não é à toa que nós vamos perceber que, junto com a depressão, nessa doença, podem vir ideias de morte, ideias de suicídio, e que, muitas vezes, tratando a doença, você pode prevenir que essas doenças, que essas ideias ou esses pensamentos apareçam. E, tratando, você pode desaparecer. Não é à toa que existe a campanha Camilo Castelo Branco de prevenção ao suicídio, porque sabemos que 90% dos pensamentos de suicídio estão vinculados a um transtorno mental, em especial, a depressão. Se você trata o transtorno mental, você, de alguma maneira, previne que esse pensamento apareça. Ok? Gente, não é à toa que a doença que está mais, assim, uma das doenças que mais incapacitam, que afastam do sistema previdenciário, no INSS, aí, já é a quarta maior causa de afastamento do trabalho. E é uma doença que pode ser crônica e recorrente. Ela pode, você pode curar e voltar a ter, novamente, um novo episódio. Inclusive, 60% dos pacientes vão ter o segundo episódio. Por isso que, muitas vezes, falam assim, essa doença não cura. Tem cura, sim. Tem tratamento, sim. Mas, pela frequência da recidiva, muitas vezes, a gente tem dificuldades. Em alguns casos, nós vamos ter casos mais graves mesmo. E a maioria dos pacientes não procura um tratamento especializado e aí, você acaba recebendo, às vezes, um tratamento inadequado para aquilo que você precisaria. Tá bem? O que acontece no nosso corpo físico em relação à depressão? Eu vou pincelar aqui algumas alterações. Se eu te perguntasse qual órgão está mais afetado na depressão? A maioria das pessoas, quando eu pergunto isso, responde. O cérebro. Bom, nós vamos ver que vai muito além do cérebro, mas, sim, de fato, o nosso sistema neural como todo está afetado. Muito se fala da depressão de monoamina, que são neurotransmissores, mensageiros químicos. Nós estamos vendo aqui do lado. Aqui são duas células nervosas, dois neurônios, e no meio, esse espaço, né, entre os dois, nós temos aí uma sinapse, uma fenda sináptica. Esses triangulzinhos, essas pirâmidezinhas que vocês estão vendo, é um símbolo aí, um representativo dos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, cetilcolina, serotonina, bom, e tantas outras, outras monoaminas e também outros neurotransmissores, né, gaba, glutamato, que nós temos aí no circuito neural. Nós sabemos, gente, que há uma diminuição desses mensageiros. Se está faltando um mensageiro, não chega a mensagem direito. Mensagem de quê? Mensagem de tranquilidade, de felicidade, de satisfação. Poxa, se falta um mensageiro, a mensagem não vai chegar direito. Então, você não vai ter essas emoções, essas sensações do seu corpo. Podem ser tanto uma ausência dos neurotransmissores quanto transportador dos neurotransmissores. E aí, nós vamos afetar outras áreas, inclusive outras áreas cerebrais. Nosso córtex pré-frontal, esquerdo principalmente, que é essa região aqui específica do cérebro, ela é responsável pelas funções executivas. Quando você vê uma mesa muito balançada, mais ou menos isso é o que eu estou vendo aqui, na minha frente. Você fala, nossa, por onde eu começo? Acho que eu vou organizar os livros aqui, vou organizar os livros por ordem alfabética, depois eu pego, você olha, analisa a situação, o problema, organiza uma prioridade, enumera isso e depois executa. Se as suas funções executivas estão alteradas, o seu raciocínio fica balançado, fica lento, né? E não é à toa que nós sabemos que em estudos de ressonância funcional há o menor aporte sanguíneo nessa área nos quadros depressivos, ok? E outras áreas também, né? O próprio hipocampo relacionado à memória, ele tem um volume reduzido na depressão, não é à toa que até nos idosos, quando vem o primeiro episódio depressivo no idoso, ele começa a ter problemas de memória e se confunde muitas vezes com alguns quadros demenciais. Ok? A amígdala, que é um outro órgão ali do cérebro, não é a amígdala aqui da nossa garganta, não vamos confundir, tá? A amígdala cerebral, ela está com o volume aumentado e ela geralmente tem a função de nos dar sintomas ansiosos, de medo, fobia, ok? Então, se ela está aumentada, sintomas como esses podem estar mais presentes nos quadros depressivos. Quando a gente vai dizendo isso e, obviamente, tem outras inúmeras alterações, nós percebemos que todo o nosso sistema corporal está afetado. Seu sistema imunológico, endócrino, cardiovascular, não é à toa que quem tem diabetes e depressão não controla diabetes de jeito nenhum se não tratar a depressão também, tá? A normalidade no sono, no apetite, a depressão não é uma doença do cérebro, ela é uma doença sistêmica, que, inclusive, tem influência genética. Se, em gêmeos monozigóticos, com código genético ali, idêntico, se um deles tem depressão, lembra que eu falei da prevalência no início, de 15%, aumenta até 50% a sua chance de ter. Aumenta muito mais que o dobro, gente. Então, ela tem uma carga genética, uma herança genética. Você tem mãe, pai, com depressão a sua chance de ter essa doença é maior. E nós sabemos que mudanças no ambiente podem alterar a expressão de genes, ok? Então, dependendo se você teve trauma, dores, etc., vivências familiares, uma estrutura difícil ali, isso pode afetar a manifestação de um gene ou não seu, ok? e você passa isso para a sua prole, para os seus filhos, tá ok? Isso quer dizer que, dependendo daquilo que você faz na sua vida, você pode, inclusive, afetar a maneira como você expressa os seus genes. E isso fica de herança para os seus filhos. Olha que interessante, não é, gente? Eurela, entendi, beleza, tem muita coisa aí no corpo alterado. E espiritualmente falando, quais são essas alterações? Em Viana de Carvalho, na atualidade do pensamento espírita, ele fala o seguinte, podemos afirmar que o DNA, olha, nós estamos falando de genética, não estamos? Na sua estrutura íntima, é um campo de energia na sua mais elevada expressão, exteriorizado pelo perispírito, que na sua função organizadora do corpo físico e toda a sua estrutura molecular, de alguma forma, se constituírem de antipartículas atômicas. Quer dizer que o nosso código genético está exteriorizado no perispírito, que é a forma do nosso corpo físico. Então, se de alguma maneira eu tenho o gene livre da depressão, de alguma maneira, na minha história espiritual, há algo que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, que de fato trouxe essa marca em mim, e que eu vou expressar isso no meu corpo físico. e que dependendo das minhas escolhas, das minhas vivências, eu posso alterar a expressão gênica. Não foi isso que a gente viu aqui em epigenética? Dependendo do seu livre-arbítrio, do que você faz com isso, você expressa ou não o gene ligado à depressão. Ok? Então, não quer dizer que se você tem essa doença, você necessariamente vai apresentar. Perdão, se você tem o gene, você vai apresentar essa doença. gente, olha só, olha esse quadro louco que eu trouxe aqui. É pra gente entender que a depressão, ela tem uma origem múltipla. Ela tem origem na nossa história espiritual, nas alterações do perispírito, nos fatores ambientais, nos fatores de alterações ligados ao corpo físico, obviamente, com as influências espirituais, obsessivas, inclusive auto-obsessivo. Ok? Então, mesmo que não tenha um espírito terceiro, se há uma auto-obsessão podendo provocar a depressão, tudo isso vai, de fato, gerar em mim o quadro depressivo. O que fazer, então? Bom, diante disso, tratamento com medicação é importante? Nós vimos aí que o corpo físico está alterado. sim, gente, mas muitas vezes ele não é suficiente. A medicação é necessária, mas às vezes não é suficiente. Por isso, sempre, sempre o tratamento espiritual está recomendado. Coração, com a nossa transformação e reforma íntima, com a mudança do ambiente, o trabalho no bem, o nosso tratamento espiritual, com as nossas ações, os nossos esforços no intuito de perdoar e ser perdoado, de ter gratidão e confiar sempre, meus irmãos, no mestre dos mestres, no médico das nossas almas, que é o Cristo, que nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele, que é o médico das nossas almas, pode, sim, sempre iluminar as nossas vidas. e com o apoio da medicina terrena, que nós possamos ter em sintonia a nossa saúde física e espiritual, inclusive nos quadros depressivos. Que Jesus nos abençoe. Bom encontro e bom estudo a todos. E também para os problemas. Fácil